E fala meus queridíssimos, estamos começando aqui com mais um vídeo e desta vez galera, desta vez mesmo eu trago um vídeo diferente, é um vídeo para a gente conversar um pouquinho, desta vez eu estou postando, estou mostrando a minha cara neste querido, nesta querida webcam que eu acabei comprando, então basicamente você quer me conhecer aí, eu sou o Maiko e bora lá na verdade para o vídeo né. Bom galera, basicamente eu quero pedir desculpa pela minha bagunça ali atrás, tipo assim né cara, a gente quando vai pegar e tem aquela mania de não querer arrumar as coisas, o que acontece, tu pega e joga atrás uma televisão, joga atrás o negócio, joga atrás o que, joga atrás pra ninguém ver, daí o que acontece, estragou minha televisão, tem que mandar arrumar e ficou tipo aquela bagunça ali cara, nem tudo é meu né cara, tu vai ver milhões de coisas, mas Basicamente é isso, mas enfim galera, hoje aqui eu vim falar duas coisas, primeiro eu comprei esta webcam ali, eu não sei qual é a qualidade, como é que vai ficar, eu também além de ser feio, que é uma desgraça, eu ainda não sou acostumado a gravar tipo olhando para a câmera e tal, então eu quero pedir desculpa por qualquer coisa, e a segunda coisa é para avisar que nós vamos ter lives a partir de agora, como assim? Nós vamos organizar alguns jogos, alguns dias e nós podemos criar umas lives, olha que bacana, a gente pega e faz live streams aqui no canal, então, desejar eu quero pedir duas coisas nos comentários, primeiro, digam-me que dias que vocês estão mais aptos a ter live, não é todo dia que eu posso, mas organizamos alguns dias bacanas para nós fazer isso, que não seja no feira de semana aqui, bom, se bem que quase todo mundo... Ih, acabou, meu Deus, acabou meu celular, eu tinha, para quem não viu, aqui embaixo tem um, como é que eu posso dizer, ó, ligou da volta, basicamente é meu celular que estava fazendo uma câmera, tipo eu botei um flash ali para aparecer aqui, e daí eu estou tentando fazer umas gambiarra, como aqui é bem escuro, mas enfim galera, voltando ao assunto, então me diram, que dia que vocês estão aqui mais aptos para fazer live, para participar e tal, que seria legal para vocês, e também, eu quero saber que tipo de jogos que a gente podia fazer, a primeira live está meio que decidida, eu vou fazer de Diablo 3, como a gente já tem vários vídeos aí, mas, com o passar da semana ali, nós vamos lançando novos quadros e estamos começando a novos jogos ali, tipo para trazer um joguinho legal, bacana, que todo mundo gosta de jogar ali, muito obrigado galera, que Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo com câmera aqui, não estou acostumado, mas enfim galera, que Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, falou!